E é na solidão que Deus quer falar com você, não é no meio de um bololô com música, barulho, gente, é quando você está só, a sós com Deus, numa praia deserta, é quando você está de repente num lugar onde não tem mais ninguém, é na intimidade e na quietude do seu quarto, quando não tem esposa, não tem marido, não tem filhos, não tem celular, não tem televisão, é você e Deus, ali é o momento em que Deus vai começar a falar com você sobre mudança, é ali onde Deus vai começar a mostrar para você aonde e o que precisa ser trabalhado por Ele para que você seja quem Ele quer que você seja, para que você obtenha tudo aquilo que Ele planejou que você tenha, a mudança em você pode provocar uma mudança na sua esposa, a mudança em você, mulher, pode provocar uma mudança na vida do seu marido, dos seus filhos, da sociedade à sua volta, mas a mudança começa em você, não ouça essa mensagem dizendo, fulano de tal precisava ouvir esse negócio, era ele que tinha que ouvir, olha que eu convidei, o diabo não deixou ele vir, Deus quer falar é com você, não é com fulano que não veio?